Nossa, tem dois cistos ali. Não é porque a gente gosta de ser, não, é de que eu vou aliviar pra ele. Nós vamos pra cima com tudo e se a gente puder ganhar ele, vamos ganhar ele sim. Vai ser nosso que ele abriga. Vamos lá, pessoal. Este mangue está repleto de caranguejos. Vence a disputa o casal que coletar mais caranguejos no tempo da ampulheta. O casal vencedor, além de conquistar a posse do abrigo azul, também ficará com todos os caranguejos recolhidos pelos casais no desafio. Vire a ampulheta e boa sorte. Nunca peguei caranguejo na vida. Eu morro de medo de caranguejo, sabe? Show, bora. Calma pra não foder o pé, cara. Só calma, certo? Moro, nada aí? Não. Da puta! Caralho! Você vem e se chama. Ai, amor! Riga! Ah, caralho! Na hora que eu coloquei a mão no primeiro buraco, eu peguei o primeiro caranguejo, ele veio grudado na minha mão. Acho que eu fui soltar ele dentro do recipiente, lá ele ficou pendurado. Eu posso estar saindo sangue pra caralho. Calma. Bota a mão aqui. Nesse. Meu dedo começou a sangrar, mas pra mim ali podia sangrar a mão, o braço, o corpo todo. Eu não ia deixar escapar. Amor! Amor, vem cá! Corre! Vem cá! Quem tem um? Pega! O que? O que é aí? Não sei. Achei um, ó. Pega com a outra mão. Eu vou abrir lá. Como é essa? Pra se fuder, pra descer a sangue na camela aqui. Eu tô achando aqui muito seco. Vamos lá onde tava molhadinho? Vamos. Aqui tem um, sim, ó. Tá bem molhadinho aqui. Eu nunca peguei caranguejo na minha vida e não fazia ideia de como é que se pegava caranguejo antes. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Me vem pra cá. Ai, ai. Cadê? Ai. Tá aqui não. Ai, debaixo. Não passou não. Achei um. Aqui, ó. Longe. Debaixo da árvore. Fim a mão. Não há um. Vem cá, Lika! Aí. Isso. Nossa, abrigo. Não há um. Não há um. Ah! 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 Ah!